Ao vivo, diretamente do Estúdio B Bora, buguinho Problemazinho técnico, mas já foi resolvido Você sabe que eu te amo e abusa de mim Vive aprontando comigo e é sempre assim Volta pedindo desculpa e diz que me ama Sabe que é só me tocar que me leva pra cama Hoje não quero nem te olhar Tô com ódio e com raiva e vou Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Ao vivo, diretamente do Estúdio B Bora, Diego Você sabe que eu te amo e abusa de mim Vive aprontando comigo e é sempre assim Volta pedindo desculpa e diz que me ama Sabe que é só me tocar que me leva pra cama Hoje não Hoje não quero nem te olhar Hoje não quero nem te olhar Tô com raiva e não quero Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Agora a fatinha Geralmente o pessoal faz a live Misturada Eu vou fazer aqui meia hora Só de raça negra Só com os pagodeiros de plantão Ao vivo Essa vem do Estúdio B Quando te encontrei E juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Para o meu patrão Diego Lá na Bahia Em meio ao mar Brigadão Em Camusim 100% Obrigado meu patrão Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Ao vivo Vem embora É garotinho dos teclados Meu patrão Agora garotinho Mandar essa daqui Pra você Meu patrão Puxa buguinho Quem é você Quem é você Pra dizer o que diz por aqui Pra julgar o que sinto No fundo do meu coração É você não sabe É você não sabe da minha tristeza Você não sabe Não sabe de mim Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra Ou coisas assim É você não sabe de mim É você não sabe da minha tristeza Você não sabe Você não sabe Não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento Por aí Diz que não presto a todo momento Por aí O que é que eu vou fazer Pra te abrir Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora Se desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Ao vivo Agora já de burra Espero que o garotinho esteja assistindo Ao vivo Bora garotinho Quem é você Pra dizer o que diz por aqui Ou aí Pra julgar o que sinto No fundo do meu coração É Você não sabe da minha tristeza Você não sabe Não sabe Não sabe de mim Você duvida do meu sentimento Não vi Por aí O que é que eu vou fazer Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora Se desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Pra te abrir os olhos e ver Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora Se desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Ao vivo diretamente estudei Agora buga Agora buga Agora meu patrão neném show Ao vivo Estou precisando de um tempo pra pensar Esse nosso amor que só me tem feito chorar Parece até que esse amor se entregou demais Ao vivo Por isso eu tenho que parar Se não me apaixono Pra pensar Não leve a mal se estou saindo justamente agora Te amo demais Mas tenho que ir embora Preciso de um tempo pra você Preciso de um tempo pra você fugir de mim Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar Pra pensar Vou sentir saudade de você Vou sentir saudade de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo Então me ir embora Agora Fatinha, ao vivo, bora abraço Fatinha, agora Diego Souza, agora Jonas Produção, abraço aí para a galera do Forró Taubada, viu, o Rosão de Impacto aqui está lançando em Camusim, Forró Taubada, Só Raça Negra, ao vivo, diretamente do Estúdio B, para Bugas, Te amo, mas não quero, nem te ouvir e nem te olhar, por isso Deus me liga, eu tenho medo de voltar. Me fez sofrer demais, mas te olhando eu fico bobo, por isso Deus me livre de encarar você de novo. Te amo, mas viva, fude desse amor, não dá pra ficar, cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Por isso não quero, por isso não quero te ouvir, nem te olhar, melhor continuar, onde estamos, não posso voltar. Deus me livre de amar, mas eu te amo. Ao vivo. Agora, Patinho, um abraço pra você. Tá vendo igual o nosso amigo gigante, né? Abraço pra você aí, minha joinha. Foi bom Procurava alguém assim Eu vou amar você, eu vou amar você, meu sonho lindo, que eu gosto de sonhar, é o meu paraíso, pra sempre vou te amar. Maravilha, nossa vida Estúdio B, que eu vou cantar Estúdio B, que eu vou cantar E aí, galera, falei que eu ia tirar umas quatro aqui só do raça negra, vai ser só raça negra. Bora, Netinho Bora, Netinho Bora, Netinho do pagodeiro de plantão lá de Sobral Alto Samba Pode até negar que sou culpado, mas você errou também Reconheço meu pecado, mal mano que não tem Não me venham com esse papo, se dizendo inocente Apontar quem de nós dois pisou na bola Quem age, o bandido, é jogar conversa fora, julgar tempo perdido É chuveiro molhado, limar contra a corrente Não dá mais pra gente Chorar não adianta, é lente derramado Está complicado, agora acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou Quem foi que errou Acabou, acabou Acabou Perdeu a validade o nosso amor Vou correr acima do meu patrão Bora, garotinho Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que eu devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto Eu não te prendo Eu te livro mais do que é preciso Eu não posso, eu não quero te querer Na minha vida Desengano Sei, acontece Desenganos vão Desaparece Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Cuidar de mim Quem sabe amanhã talvez Quem sabe Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Será Aquilo que tem que ser Será 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 Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Estou precisando de um tempo pra pensar Esse nosso amor que só me tem feito chorar Preciso descobrir o que você sentiu por mim Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar pra pensar Não leve a mal se estou saindo justamente agora Te amo demais, mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sentiu por mim Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar pra pensar Vou sentir saudade de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Vou sentir saudade O quarto eu vou sentir saudade Ai, só falta Calvinho O outro bata o outro A polunha a polunha bat não A polunha vai apolha Vai Fora, budinha Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis saber Mas fez o meu amor De novo Ai Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje só eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Do sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Valeu galera Obrigado a todos que estiver ao vivo Aí pra gente Diretamente do Estúdio B Obrigadão Uh Bora garotinho Obrigado Estúdio B Muita gente Viu A gente Viu Viu